Temos agora aqui connosco o Rogério Souza, o treinador da equipa do Lusitano de Vila Moinhos. Satisfeito com esta passagem à face de Suína? Muito satisfeito. É o preliminar de vários meses de trabalho, de ambição. Tenho que dar os parabéns aos meus jogadores. Foram enormes. Foi um campeonato muito complicado. Sabíamos que ia ser difícil chegarmos ao segundo lugar, porque as equipas são muito iguais. Tivemos que trabalhar muito durante estes meses. E hoje, contra uma boa equipa, fora do meu adversário, fizemos o jogo de campeões. Conseguimos ganhar, fazer um golo, mantivemos o jogo mais ou menos sempre controlado. Por isso, só tenho que dar os parabéns aos meus jogadores. Estou muito orgulhoso deles. Ok, muito obrigada. E parabéns ao Lusitano, que passa então assim à fase seguinte.